Faltamos com mais rabi rabi Tá batando uma bronca aqui nos meus filhos Nossa Luz Lembra que eu tava aqui Lembra que você... Salvou Lembra que tava aqui Não, não lembro na real Não lembro Eita Ah, não, alguém que a gente viu Mirian Você está aqui Mirian Nós te encontramos finalmente Ai meu Deus, eu esqueci da riba Desde que o plano acabou Tem algumas... É, desde que o plano parou Tem umas mudanças O que você quer dizer Mirian? Eu estou aqui pra te lembrar de algo Você se esqueceu de quem eu sou Já sei que a riba vai falar uma coisa Porque tem um espiacinho pra ela ali aparecer Essa voz Não é? Correto E obrigado por tentar me salvar E dar a chance pra retornar aqui Retornar? É uma pena, mas eu... Perdi até meu corpo... Apodrecido Eu só posso falar através de usuários que não usam magia Magia? Que é por isso que eu... Guiei essa garota até aqui Garota? Hum? Hum? Eu te dei a... A sua forma de humano pra que você pudesse usar... É... Pra que eu pudesse usar pra retornar a forma... Pra retornar a rabirabi Agora a gente sabe porque... Olha só... Tan tan tan... Uma vez eu tinha essas orelhas de coelho raras que você tinha Caraca... Hum? Mas você me derrotou O QUÊ? Isso significa que a ilha de rabirabi não precisa mais da minha proteção Ixi... Me desculpa se eu envolvi a irmã da sua mestre Eu esqueci que tinha irmã Ah... O poder da magia dela... Devia... É... O poder mágico dela devia ter... Me deixado substituir você Interessentemente... Tanto a sua aparência quanto a personalidade... Interessentemente achei que foi uma quadra lara rosa Lembram bastante o meu passado Já que eu não posso voltar você vai ter que ser aquela que vai proteger a rabirabi Então eu confio que você vai fazer um bom trabalho Quem sabe quem está falando é a chefe final É a demônia Isso é impossível Ela está dominando o corpo dela Irina, Irina... Ela nunca faria uma coisa terrível como você fez Apesar de eu parecer com ela e a... Da senhorita Noah ter me dado essa forma Bom... Eu tenho muito para explicar Mas não tem tempo então eu vou ser breve Meu desejo é parar o que o mundo de fora descubra essa ilha de novo Ai meu Deus... Se acontecer de novo, por favor faça o que eu fiz Vai não falar que ela vai falar tipo Eu vou evitar que as pessoas descubram essa ilha destruindo essa ilha Não vai fazer isso né tipo, Sasuke assim Se acontecer de novo, por favor faça o que eu fiz Porque muito personagem fez isso Não... Eu tenho certeza que você vai fazer porque você sou eu Que fama menininha Que fama menininha Se sacrifique Faça todo mundo esquecer tudo Fama menininha Coisa bonita Incluindo a sua própria existência Coisa bonita Dá até vontade de estuprar Essa camisa é nova? Não, Jogi, eu tenho mó tempo já Não lembro Essa sua camisa é nova? Não Eu não vou te ver com ela Essa sua camisa é nova Que é a camisa de sair Essa sua camisa é nova Não Você confia na sua memória ou na gente, Jogi? Essa que eu já vi E esse aqui também Como você já viu Deixa eu continuar aqui É Ah é, é isso aí Não sinta remorso Eu tentei retornar mas a minha Necessidade de mana causou todos os coelhos que desaparecessem Mundo de fora eu não Ibo não acredita A Irina não machucaria pessoas como você machucou Machucar pessoas? Talvez essa foi uma escolha cruel Se isso acontecer de novo Você vai entender Eu quero que todo mundo viva em paz Salve o seu meu cadáver E é por isso que eu quero que você volte Pra continuar observando essa ilha E é por isso que eu queria voltar Pra continuar observando a ilha Se você aceitar essa responsabilidade Eu vou Eu posso deixar você em paz Tem algo tremendo ali Eu acho que é o vibrador Hein, Dioguinho Esse vibrador ali tá ligado ainda Eu sei que você usou Tem uma vibradora Tem uma menina aqui É quadrada porque você bota de lado assim Ai ficou um buraco desse tamanho Finalmente Meu Deus Peça desculpas pra essa garota aqui por mim Ela está sendo bastante influenciada por esse lugar Por favor acorde ela É isso, minha mana está quase toda gasta Adeus Minha mana Eu não entendo muito Mas eu vou tentar lembrar Antes mana do que mana hein O que você diz Tá esgotado Nós não temos ideia se ela está contando a verdade Mas Agora não é a hora pra pensar sobre isso A magia em volta Ficou Foi pra Miriam Parece que ainda não acabou Ixi E a porrada E a porrada Menina que eu achei que tinha cabelo rosa Ai eu estou O que é que o que está aparecendo A Miriam É um boss Interessante Porque ela tem Ela é tão forte quanto eu Ela vai tacar todos os itens do jogo Que eu peguei Tá aparecendo no fundo os itens Por que se você não pegou nenhum item? Se eu não peguei nenhum item A luta dela vai ficar estupidamente fácil Nice Ninguém mandou pegar todos os itens Eu não peguei todos ainda Ai você falou que você queria pegar os itens agora Vou deixar mais um item Eu estou esquecendo disso A Miriam não era aquela maquiada É tipo a É a moça da loja É que eu achei que tinha cabelo rosa Amarelo Amarelo parece Tá amarelo mesmo Mas ela está possuída pela demonha O chefe final Uhum Não é necessário Ela está aqui não hein E quem está possuindo ela É aquela azulzinha lá É a chefe final Também nem Ela só queria dar um recado 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 Ai gente Esses pessoal Estão com umas Seus objetivos Não é pegar no meu balinho Vou te matar Isso ai é Senlancagura Aqui é na Miribe O que é Senlancagura? Eu não sei o que é Senlancagura O que é? Eu não sei Eu não conheço mulher Eu não conheço homem Eu não conheço homem Eu não vi preso no sótão Só tinha pôster de homem pelado Eu só vivi em um sótão Cheio de pôster de homem pelado E era um sótão que havia 10 pessoas Mas tinha 20 homens Negão Hein? Tia 20 é negão Como você acha? Acho que saímos todos juntinhos Eu acho que é um milagre que você está andando hoje É Daniel, acho que você está apanhando um pouco dela hein Eita, cocô Corro, cocô Corro, cocô A gente deve entrar com as coisas obscenas Que é meio que quadril do lado Para não mostrar Aquilo parecia aquelas almofadas de hemorroida Pra você sentar quando tem hemorroida Já sentou nessa almofada de hemorroida? Bom, Daniel Não tirou nem metade do sangue Próximo episódio O que é próximo episódio? Vai ainda ele tem mais uns Esse é um episódio de 7 minutos agora Ele tem uns 15 minutos aí que fica morrendo Sem perdão agora Perdeu, acabou o episódio Então galerinha Agora é isso aí É aquele que você pega Vai arrumar um manchinho Os Hadouken Hadouken Vai pegar um cafezinho Porque né Cê sabe Mas dê um like no vídeo Comente Se inscreva no canal Esses bosses já são bem difíceis Nem sei mais o que falar Comenta no vídeo Ativa o sininho Por que você não fala que vai pintar o seu cabelo? Mostra os seus amiguinhos O seu cabelo você Com ele meio estiloso Você podia pintar de alguma cor Eu não Cê acha que eu sou Felipe Neto? Aí você poderia Falar Eu vou pintar dessa cor de vocês E se inscrever aqui Ué, nunca mais se inscrever Deixa No YouTube coxa Quem que quer ouvir a gente falando? Vem fala Nem a minha mamãe quer ver Vem tua mãe Vem tua mãe Então vai achar bom quando você vai pra cá Minha mãe só acha bom porque eu saio de casa Ai Ai eu não preciso fazer comida pra ser infeliz Já não faz mesmo Parece um dente ali então Parece uma cena meio piscina que tem que encarar Que? Onde? Aquele dia pode ser um buraco Depois eu que sou o safadão, né? Os pokémon aí Ah, isso aí faz Vocês, tipo... Ah, o Daniel não tinha nem... E já tá sem sangue Eu acho que é meio difícil ser chef É, chefes extras são todos difíceis Se você casasse Casar Você iria pro... Eu ia falar pet shop, você iria pro sex shop comprar as coisas? Ela, tipo, apimentar relacendo assim E ainda não Que? Que que é isso? Seja que eu ouviu não, hein? Ia ter bom vergonha a dica do sex shop Vem aqui, Joguinho Vem aqui, Joguinho Vem aqui, Joguinho Já vou sem me contão Ela te deu a dica Pega os itens na loja Só que quem é dona da loja Eu acho que não deu muito certo E quanto mais itens a gente pega, o que acontece? Ela fica mais forte, né, menino? Fiori bom, tchau Só dica lixo Pior que eu tô meio com Pouco item, na verdade Se eu perder muito eu vou tentar Menino ainda falou que queria pegar todos os itens antes dela Não, mas é melhor, na verdade Ela fica com mais golpe diferente, mas não Mas não vai tirar tanto dano quanto todo mundo Pelo amor de Deus Puma! Essas bolas lá Essas bolas de sinuca colorido, hein? Ela vai usar o livro pra ler uma história entediante pra você Aí você vai querer morrer de itens Quarta-língua do Chapolin É o Chapolin Colorado Pupupupupupu Sabe o que é assim que fica suor no Chapolin? Chapolin? Chapéuzinho Não, Chapolin é grilo E Colorado é de vermelho Não, ele é o grilo vermelho Não traduziu, né? Muito herói da Marvel É o grilo vermelho Eita, eita É, eu acho que... Tô até tirando uma sonexinha aqui Posso até ir lá pro banheiro do Daniel, se tá uns cagando Mijar pela bunda Vou lá vomitar pela bunda Tá bom, velho? Tá Enquanto isso eu vou baixar os 50 episódios Já falei Se for 50 de One Piece É 50 de... Nem deve ter 50 jogos Tem Sei lá na... Port Quantos episódios tem? Doze? A primeira teve 25 O... Não, a primeira, mas a primeira... Na verdade sim, eu conto temporada quando começa nova música, né? Ficou uma confusão Então, na verdade, daria na quinta Puxa... Aí você coloca cada uma tem doze, treze, quinze... Cinco temporadas mais ou menos Normalmente temporada tem doze episódios Então, já já É doze, né? Mesmo com a quinta... Boku no pica é essa? Tando só com seis episódios eu devo ter dado cinco Boku no pica, cara é minha Ia ia o O joguinho, um gato de pica Ia ia o Pica ali, pica aqui Pica dura no mosquito O joguinho, um gato de pica Ia ia o Ah, numa nova temporada Pelo menos pro próximo ano, né? Ah, vai acabar o alimento O autor vai morrer Vai deixar... não terminado pro resto da vida Tipo o Hunter x Hunter, assim Que nunca vai acabar A não ser que tipo No próximo capítulo de Hunter x Hunter Tira cabido nada, assim E assim é a história, bossa Gente, acabou Se vocês não vissem o mangá Desas se mata Que mangá Cê acha que eu sou o Taquinho? Sem ficar sem spoiler Mas, ó Do jeito que acabou esse mangá hoje Pode ter um pulo no tempo Pode Sei lá Ter mais coisa Pode começar uma história totalmente diferente Ele pode acabar o mangá Vai acabar então Tipo, do jeito que foi o último episódio O último capítulo Se ele quisesse, ele poderia acabar Ihhh Cês tem noção, tipo Mas não... Ele não anunciou nem nada Então não vai acabar Aí cê fica assim Mas... Mas... Semana que vem, cadê? Como assim, moço? Semana que vem, cadê? Então... Mó triste Hoje não teve One Piece Por isso que todo mundo tá assim Quem lê Porque ficou assim Mas o que é esse? Mó triste Eu só tenho que sobreviver um pouquinho mais Eu só tenho que sobreviver um pouquinho mais Que aí algumas coisas vão mudar Se eu me... Se eu me lembro bem Ixi... Tá meio difícil Olha essa vida ali, ó Você recupera dois de vida a cada hit Pra frente, menino Se sim O que é que eu falo? Eu esqueci que a coisa Ah... Boku no Pika... Capítulo de mangá hoje Eu não tenho nada muito demais Ai... Ixi... Eu acho que eu não tô preparado ainda pra esse chefe Você vai fazer uns preparativos então? Vou fazer uns preparativos Mas é... Pega alguns aí Vou pegar alguns itens aqui na... Vai lá, menininha Nesse episódio Rouba aí, rouba Pega que não tem ninguém Eu... Tem umas coisas que tem que comprar com... Com dinheiro Eu vou... Pegar depois Você quer comprar com o que? Com o seu corpo? Sim Faz tempo esse lugar Verdade Eu ia conseguir as coisas tão mais fáceis Só vendo esse lugar O que? Será que eu não mudo minha profissão? É isso, Dioguinho Ai, cara, cara Cara, cara O... O Dioguinho travou no lugar Que velho, mano Isso é muito de velho, Dioguinho Cara, cara Que deu um... Que eu tava de um jeito que não tava doendo E aí o... Que eu fui acostumando Que você vai mexer É o que eu... Não consigo pegar desse lado É, a gente já viu isso, nosso A gente já não lembro disso Eu lembro também de mim, velho Asfadinha É Preciso de Digimon Dá uma puta volta Então Como tá o dia de vocês? Vamos falar de Digimon Ah, eu... Não, eu vi... Eu não vi todos Eu só vi alguns, hein Do novo Tri Digimon Tri Decepção Aumentou sua regenência Pra que tanta decepção E você viu que eles anunciaram Que vai ter mais coisa ainda do Adventure? Uhum Pode ser um jogo Pode ser alguma coisa É, no original Todo mundo acredita que vai ser uma Mas pode ser qualquer coisa Eu não sei Eu queria tanto que tivesse os jogos De Digimon Eu acho que vai ser anime mesmo De Digimon Que nem o que lançou pra Playstation O pessoal é legal O que eu tô esperando mesmo Eles anunciarem o que vai ter de Violet of Guardian Porque é o final O final que eles não mostraram Justamente só pra fazer mais coisa E eu fiquei revoltado Revoltado Eu acho que vai ser um filme ideal Porque aí no final vai ter assim, né Ai meu Deus O Violet depois que a Eu nunca mais vi o povo falando sobre ele O que? Sei lá sobre ele Eu só vejo o povo falando sobre o Darlin Mas não vejo quase ninguém falando sobre o Darlin Mas não vejo quase ninguém falando sobre o Darlin Só que que é esse Darlin? Ah, os caras montam as mulheres e eles pirotam o robô Que nada que vocês mostram Darlin Vocês mostraram que eles ficam de A mãe ia ficar de 4 na frente do cara Isso Ai esses anime mesmo Lembra o Dan Onde que eu falei pro Daniel ver ele Não vou ver esse anime Aí do nada E você ganhou Só troca de por aqui Tava vendo O que fez você ver esse anime, Dani? Ah, sei lá Os homens O Destino me fez ver esse Ah, os homens Ainda estou nem brincando Os homens? Os homens? Os homens pelados Os homens? 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 Ah, que é? Aqui nao Aqui é aqui a área do SuperHOPE final Iiiiissss Os homens não Não, mentira Alô? Você acha que tem uma área assim é a velho? Você empurrou o grin da minha pra a morte, daí Não tem nada aqui. Ai, meu deus Só viu o negocinho de recuperar a vida, ali É que eu não devia ter caído aqui Aqui eu já passei faz muito tempo. Eu lembro que você passou. Hum? Eu lembro que você passou. Pokémon! Estranho. Tá travando. Eu nem lembro que abertura é essa. Batalha Avançada! Ah, é verdade. Terceira agência. É o que começou a ficar ruim as músicas. Terceira generacion. Joguinha bicha! Pokémon! Batalha! Desgraça! Sabe qual que é o Pokémon com a sua bunda? O Kumon! Digimon então? Digimon quer dizer... Eu queria dizer Digimon. É tudo igual. Pior que Kumon é um negócio de japonês para... Escola de ensino japonês. Sim, tem Kumon, ué. Ué. Ué Daniel. Sabe é que quando eu era criança eu queria muito fazer Kumon. Eu lembro que eu implorava para os meus pais fazer Kumon. Porque todos os meus amiguinhos faziam assim. Falavam... Papai, mamãe, eu quero fazer Kumon! Eu quero fazer Kumon! Hoje eu agradeço muito que eu não fiz. Porque é um saco Kumon. Se eu fosse criança eu ia abandonar na hora assim, Kumon. Do jeito que eu sou estudioso, né menino? Sabe como eu sou estudioso? Eu nunca estudei na minha vida. É assim que eu sou estudioso. Cinco vezes aí. Opa. Aí vai ficar fazendo um vídeo para o Youtube. Que nem ganha dinheiro. Por que você não foi lá embaixo dele não? Hã? Por que você não foi por baixo? Eu estou tentando achar um caminho para o... Para o item lá, para a bola. É. Para a bola brilhante. Eu não sei se é por aqui. Tem um caminho por aí menininha. Tem um caminho por baixo. Deve ser por baixo então, é. Mas para chegar... Por cima não é. Teria que ser pela lateral, mas pela lateral também não é. Acho que é por baixo. Vou pegar esse item. É super bom esse item. Não. É só um item. Mas eu tenho que pegar tudo, né? Porque... É verdade. Ó. Aqui é o lado. Eu me lembro até que o Metroid que eu estou jogando. Já morri milhão de vezes no Metroid. Ó. Aqui. A não ser que seja tipo... Por assim. Tudo bem. Opa. Ai, ai, ai. Ó. Não é para lá. O Diaguinho é gay. Pokémon. Ele gostou de Kumon. Não. Ó. Ó. Se você for Kumon, ele fica meio irmão. Mas eu estava com o Duízo. Não tem. Eu odiai. Mal sabia eu que eles sempre estavam pedindo para os pais. Ainda bem que eles não deixaram. Meus pais já são meio pão duro assim, né? Então... Comida para você? Não vai comprar comida para você não. Aqui. Estudar o que, menino? Vai gastar dinheiro estudando? Comida. Você quer comida. Não vai comprar comida não. Quem precisa de comida? Quem precisa de comida se a gente tem um cachorro em casa? Cara. Você vai falar isso? Meu cachorro está tudo aleijado lá em casa. Quer ficar arrancando os pedacinhos pouco por pouco. Para cá também não é. Lá vai o Prume. Lá vai o Prume. Para cima? Não, também não é. Será? Não é. Vamos lá? A cabecinha... Bateu a cabecinha. Vai, vai. Para cá. Não. Não. Onde será? Não caia no buraco. Ninguém nenhum. Pensei que ia cair de novo. Tô perdido aqui. Quase lá, menininha. Ah, eu sei. Quase lá. Quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Vai chegar assim, ó. Você para porque você tá na minha casa. O computador é meu. Eu faço como eu quiser. É seu. Tá. Jogar pela janela assim. Pum. Então vai pegar. Eu vou matar uma velhinha ali. Mano, ela tava passando na rua. Onde já veio uma notícia de... Tipo, faz muito tempo isso. Uma notícia de tipo... Uma velhinha... Acho que foi na Coreia isso. Uma velhinha morreu porque ela tava andando na rua e uma tartaruga caiu na cabeça dela no prédio. Uhum. Eu fiquei, mano, que jeito idiota de morrer, mano. A pessoa vive, sei lá, 90 anos da vida e tava morrendo desse jeito. É. Pra você ver qual o ser humano é frágil, né? Ó, é pro outro lado. Quer ver? Oh, 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 oh. Quer dizer, não pra cá. Você tá caindo no Sonic aí. Echou! Ai. Morreu. Tu ampe. Eu só preciso ir pro Quiloprata de novo. Faz tempo que eu não vou. Mas se eu fosse hoje, eu morrei. Ih, é bom. É bom pra caramba, menininha. Eita, que lugar é esse. Ah, você tá num jogo de Mario. Aham. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Oh, 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 menininho. Eu era pra cá. Oh, menininho inteligente. Não, velho. Só vai cair, brincando de pula-pula, velho. É, tô bem. Brincando de mudar a tela. É, é pro outro lado. Isso, isso, isso. Não tava indo. E é um coração verde. Com essa insignia, eu consigo... Ir pra Liga um pouquinho. Aumentar o meu HP. Aí. Poxa, vai lá, achou o save post, menininha. Tá bom, já vou, já vou. Chega de menininha de maior. Tá bom? Ouviu? Ai. Aí eu morro. Mano, você tá quase morrendo mesmo, velho. É, eu sei. Não vai pegar agora não, menininho. Ih, se morrer, vai voltar de novo. Só no próximo episódio. Você perde o item, não perde? Perde. Perde. Ai, meu Deus. Ixi, vai morrer. Mano, se você morrer, isso vai ser muito episódio inútil. Tipo, porque você não venceu. Não teve nenhum avanço nesse episódio. E ainda não vai ter nem pego os negócios. Mas, teve uns... Mas, teve uns... Teve uns... Um save point. Tem uns coisas pequenas que você nem vai lembrar que foi pego. Tipo, mana... Tem uns... Ixi. Iiii. Aqui, ó. Ae. Próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Talvez a gente pegue mais coisas. Falou, gente. Falou. Até próxima, gente. Falou. Até mais, mano. Sobe. Até mais. Até mais. Sobe.